Eu quero alguém que me dê esperança Eu quero alguém com a cara da cidade, o jeito certo da mudança Eu quero alguém de alma tranquila Eu quero alguém que seja tão forte como o sol que brilha Eu quero alguém que sempre onde passa Respeite a cidade, que onça e que faça Eu quero alguém com jeito e com raça A gente quer de novo fogaça Fogaça Eu quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas vilas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa A gente quer de novo fogaça 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 Para a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas vilas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa A gente quer de novo fogaça A gente quer de novo fogaça 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 Fogaça